Tudo nos mostra que Jesus vem Sinais na terra, nos céus também Se cumprindo tudo o que Jesus falou Apostasia em terra santa já entrou O amor de muitos já se esfriando A iniquidade multiplicando O evangelho de Jesus a proclamar É neste tempo que Jesus Cristo irá chegar O noivo vem, sua filha vem buscar Os anjos são as testemunhas a esperar O casamento nas nuvens irá se dar Deus do juiz, lá nas bodas eu quero estar O mundo aqui irá ficar Sem o evangelho anunciar Saberão que Jesus Cristo já voltou Se houver infranto, tudo é espanto Tudo é terror Muitos de anos Senhor, no teu nome Mostrei a verdade Matei minha fome Sem ser fiel Perdeu o céu da salvação Jesus voltou Jesus voltou Jesus voltou, tudo mudou Tudo mudou, só maldição O noivo vem, sua mãe vem buscar Os anjos são as testemunhas a esperar O casamento nas nuvens irá se dar Deus do juiz, lá nas bodas eu quero estar O casamento nas nuvens irá se dar Deus do juiz, lá nas bodas eu quero estar Com Jesus